Não tenho a menor ideia do que está acontecendo Tá aquele trocinho assim Carregando Não sei o que rola Não sei quanto tempo tem de gravação Não sei se travou no biquinho pra vocês Eu não tenho a menor ideia Do que ocorre Que estravou? Parece que sim Então é isso aí Então nós temos aqui Aê, oi Bom dia, boa tarde, boa noite A tosse parece que finalmente Está largando meu pé Então a gente vai voltar Para as rotininhas Que eu estava fazendo antes Da minha coela quase cair Então estamos aí Nós estávamos lendo As fábulas de sopo E vamos voltar Para a exoposação Francamente eu não lembro Se eu li a fábula 90 No último vídeo Das fábulas de sopo Então Então eu vou ler de novo Se eu li e fica lido outra vez Se eu não li e está lido pela primeira vez Pois bem Vocês lembram que o esopo Daqui nos vídeos Daqui nos vídeos A exopo era grego A exopo era grego Deixa eu ver Se eu lembro Nossa, faz tanto tempo Que eu não vi isso Mãe que tossezinha Nojenta Cadê? Cadê? Aqui A exopo é de 6 a.C. Ele Ele foi contemporâneo de Plutarco O que significa Significa Significar Grecia clássica Mas a grecia clássica É o antropo Antropo A grecia arcaica Está voltada para o arque Não, a grecia clássica Mamãe, agora deu pano Bagunçou minha cabeça Então o período homérico Grosso modo Você divida a história da grecia antiga Em 4 partes O período homérico Que é o período mítico O período do Arqué O Arqué Que é onde se procura a origem das coisas Que é o início da filosofia Tem A terceira fase Que é a do Aristóteles Aristóteles, Sócrates e Platão Que é o período clássico Que é onde se forma a pólise E Blah Aquela coisa toda E tem o quarto período Que entra Plutarco Cícero Blah Aqui tem alguma influência Que esse pessoal mais antigo Aí tem as escolas Uma das escolas que tem na última parte É o epicurismo Que tem influência direta No cristianismo Mistura o cristianismo Com o epicurismo É aquela lambança Doida ali Enfim Vocês sabem que a Grécia É o elo perdido Né gente Aquilo não é nem o Oriente Não é o Ocidente É É uma coisa doida Aquilo ali É bonito Fez foto Nunca foi Mas enfim É aquele troço ali A Turquia A Turquia fazia parte Do Oriente O Ocidente Era Fazia parte Do Império Romano Em Blah Né O Salto da Bota Lá da Itália Era Era grego Estava cheio de grego No passado O pessoal fugiu de lá Por causa das guerras Em Blah Aquela bagaceira toda Isso bem antes Do Esopo Se o Esopo É da mesma época de Plutarco Então essa é a fase É a quarta fase É a quarta fase Da História da Grécia Antiga Então a gente estaria Ali né Cadê Aqui ó Tá vendo que tá dizendo A Grécia Clássica Eu não sei Sei lá Acho que deu um bagulho Um pouco diferente Mas tá bom Enfim Chega né Assim como tu fala Abobrinha né Vamo lá Fábula 90 A Mulher e a Galinha Uma viúva que tinha uma galinha Que botava um ovo por dia Uma viúva Tinha uma galinha Que botava um ovo por dia Ela pensou que Se desse a galinha mais cevada Ela botaria dois ovos Por dia E aumentou a ração Mas a galinha ficou gorda E já não podia botar Nem mesmo aquele único ovo Por dia Moral da história A galância pode fazer Perder o que se tem Meu Deus Tô cortando a careca aqui Tá Não Tá bom né Tô dando pra ver né Fábula 91 Uma mulher que vendia Amaga O nome da fábula é Amaga Uma mulher que vendia Fórmulas e rituais Propiciotários Propiciotários Para apaziguar A cólera dos deuses Era muito consultada E ganhava com isso Muito bem Certo dia Ela foi acusada De inovar em matéria De religião E com isso A levaram a justiça E seus detratores Fizeram-na Condenar Fizeram-na Condenar a morte Uma pessoa Vendo-a ser levada Do tribunal Disse Ó Ó tu Que pretendias Apaziguar A cólera divina Como não consegue Agora Nem persuadir Aos homens Moral da história A fábula mostra Que muitos São capazes De prometer Grandes coisas Mas incapazes De fazer Pequenas A novilha Fábula 92 A novilha E o boi Uma novilha Observando O duro trabalho De um boi Teve pena De seu sofrimento Mais tarde Quando Mais tarde Quando De uma solenidade Religiosa Desatrelaram o boi E pegaram a novilha Para sacrificar Pera aí Uma novilha Observando O duro trabalho De um boi Teve pena De seu sofrimento Mais tarde Quando Uma solenidade Religiosa Quando De uma solenidade Quando De uma solenidade Religiosa Desatrelaram o boi E pegaram a novilha Para ser sacrificada Ao ver isso O boi Sorriu E lhe disse Oh novilha Essa é a razão De ser mantida Ociosa Pois logo Seria Imolada Moral da história O perigo Espreita O ocioso Cadê? Tinha uma notinha De rodapé Aqui que eu não sei Onde que era Ah tá Essa nota de rodapé É da Fábula da Maga Alguns manuscritos Apresentam a moral Que aqui Aparece Entre parênteses Vamos lá Fábula Noventa e três O caçador Covarde E o lenhador Um caçador Procurava a pista De um leão Perguntou então A um leandor Que se ele Vira pegadas De leão E se sabia Onde era Sua toca Este então Respondeu Vou te mostrar O próprio leão Agora mesmo O caçador Ficou pálido De medo E todo o trêmulo E todo o trêmulo Disse o leandor Estou procurando Apenas a pista Não o próprio leão Moral da história História A fábula Se aplica Aos audaciosos Em palavras Mas fracos Em suas ações O porco E os cordeiros Eu tô meio incomodado Com essa cabeça Aqui que tá faltando Pera aí Aí Melhorou Melhorou Tá bom Agora pode sacudir Que não vai arrancar Muita parte da cabeça Vamos lá Fábula 94 O porco E os cordeiros Um porco Se misturou Em um rebanho De cordeiros E pôs-se A pastar Com eles Um dia O pastor Tentou pegá-lo Mas ele resistia Gritando E dando coisas Como os cordeiros Reprovassem Aquela gritaria Dizendo Nós A quem ele sempre pega Não choramos O porco Respondeu Mas minha captura E a sua São bem diferentes A vocês Ele tira A vossa lã Ou por causa Do leite Mas a mim Por causa Da minha carne Moral da história A fábula mostra Que tem razão De gemer Aqueles que estão Em risco Mas quanto aos bens Não quanto aos bens Mas quanto a sua própria vida Tem razão De gemer Aqueles que estão Em risco Em risco Não quanto aos bens Mas quanto a sua própria vida Fábula 95 Os delfins As baleias E o gujão Gente eu não tenho a menor ideia do que seja um gujão Mas tá bom Delfins e baleias Travavam batalhas Entre si Como o confronto Se prolongasse E redobrasse Redobrasse De violência Um gujão Ah Aqui tá explicando Um gujão Abre parênteses Trata-se de um peixe pequeno Fecha parênteses Emergiu E tentou reconciliá-los Mas um dos delfins O interrompeu Dizendo Para nós É menos humilhante Combater E sermos mortos Uns pelos outros Do que ter a ti Como mediador Moral da história Assim Alguns homens Sem nenhum valor Quando atravessam Um momento conturbado Imaginam ser alguém Olha que interessante A ilustração Aqui Se dá pra ver Não dá pra ver Porque não tem luz Aí tá com sombra Fábula 96 O orador Demades O orador Demades A nota de rodapé Vou começar pela nota de rodapé Porque fala sobre o Demades Demades Século IV Antes de Cristo Não deixou nenhum escrito Falava Falava de improviso De forma bruta E popularesca Seu modo de discursar Porém Causava uma grande impressão Em seus contemporâneos Razão pela qual Foi bem prestigiado Em Atenas Trata-se É claro De texto apócrifo Assim como os de número 97 E 98 Apesar de apresentarem como título Aisopo Mitói Aisopo Mitói Vamos lá O orador Demades Discursava um dia em Atenas Quando percebeu que o povo Não prestava muita atenção Ao seu discurso Pediu então ao povo A licença para contar Uma fábula de Exopo Com que todos concordaram E começou a dizer Deméter Uma andorinha E uma enguia Deméter Uma andorinha E uma enguia Seguiam pelo mesmo caminho Chegando a beira do rio A andorinha Alçou o voo E a enguia Jogou-se a água E dito isso Ficou em silêncio Perguntaram-no então Então O que fez Deméter? E ele respondeu Ela encolherizou-se Contra vocês Que negligenciam Os negócios públicos Para prestar atenção Nas fábulas de Exopo Moral da história Do mesmo modo São loucos Os homens Que menosprezam O que é necessário E preferem O que lhes dá prazer Vamos lá Fábula 9 7 97 Diógenes E o Calvo Diógenes Nota de rolo a pé Diógenes século 5 a 4 a.C. Foi o maior discípulo de Antítenes Fundador da escola cínica Essa escola filosófica Menosprezava a ciência especulativa E acreditava que o único conhecimento legítimo Era o da virtude Os cínicos visavam O desenvolvimento da moral prática Lembrando que cínico lá atrás Tinha um significado diferente Do que nós temos hoje Procurem se informar Olha que nós estamos Diógenes Diógenes O filósofo cínico Sofria as afrontas de um calvo Iria eu te insultar Exclamou Deus me livre Pelo contrário Só posso elogiar os seus cabelos Que abandonaram esse crânio malvado Enfim Ai ai Quer dizer né Os cabelos do careca fugiram Fábula 98 Diógenes em viagem Diógenes o cínico Durante uma viagem Parou diante de um rio que transbordava Sem saber o que fazer Vendo seu embaraço Um homem habituado Um homem habituado A dar a travessia Duval aproximou-se Levantou-o nos ombros E gentilmente o levou Até outra margem E Diógenes ficou lá Maldizendo Sua pobreza Que o impedia De retribuir A gentileza Do seu benfeitor Ainda pensava nisso Quando o homem Avistando outro viajante Que não podia atravessar Correu até ele E o fez atravessar Então Diógenes aproximou-se dele Diógenes aproximou-se dele E disse Eu é que não tenho mais Eu é que não mais te agradeço Pela tua ajuda Pois vejo que não é por discernimento Que ages Mas por compulsão Moral da história A fábula mostra Que espalhar boas ações Tanto para pessoas de valor Como para os que nada são Arrisca-se a passar Não por benfeitor Mas por tolo Os carvalhos e Zeus Os carvalhos se queixam a Zeus Dizendo É uma dura sina Não ter exposto neste mundo Nos teres Nos ter exposto neste mundo Pois Mais do que todas as outras árvores Somos expostos aos golpes Violentos do machado E Zeus respondeu A causa de sua infelicidade Sois vós mesmos Se Pois Não produzissem O cabo do machado E não fosseis tão úteis A carpintaria E a agricultura O machado não vos bateria Moral da história Algumas pessoas Que causam Algumas pessoas Que causam Seus próprios males Censuram a divindade Atirando nele a culpa Fábula 100 Para terminar O rogi Os lenhadores E o pinheiro Olha Acho que nós vamos ter Uma sequência De fábulas De madeira Os lenhadores E o pinheiro Alguns lenhadores Cortavam o pinheiro E o cortavam Com certa facilidade Usando as cunhas Feitas da madeira Da própria árvore E o pinheiro disse O pior de suportar Não é machado Que me corta Mas as cunhas Que nasceram de mim Moral Não é tão terrível Sofrer algo de mal Por parte de estranhos Quanto da parte De familiares Olha que bizonice Alguém já passou por isso Sofrer alguma coisa De ruim Vindo da família Não sei Ninguém deve passar por isso Enfim Ninguém deve saber Do que se trata Por hoje é só Voltando a Gravar algumas coisas Que eu parei Por causa da tosse Vamos ver se a tosse Vai embora definitivamente Para poder Fazer outras coisas Tchau, tchau